Watchmen foi bastante remexido nos últimos tempos, tanto pela série da HBO, quanto pelo Relógio do Juízo Final, do Geoff Jones, sendo que essas duas obras são continuações dos eventos finais da obra original, do Alan Moore, e agora nós temos mais alguém remexendo no legado do mago dos quadrinhos, que é o Tom King. Se você não está sabendo, começou a sair hoje, dia 13 de outubro, hoje para mim, no momento que eu estou gravando o vídeo, não sei quando você vai ver esse vídeo ou quando esse vídeo vai ser postado, mas enfim, começou a sair agora uma nova minissérie que se passa ali no universo de Watchmen, só que essa aqui vai ser focada no Horschach. Como eu disse, essa minissérie está sendo escrita pelo Tom King, ela tem desenhos do Jorge Fornes e tem as cores do David Stewart. Cara, é uma trindade dos quadrinhos, tanto aqui na parte do roteiro, quanto na parte da arte, quanto na parte das cores, né? Os três são grandes nomes, e assim, você pode até implicar um pouco o Tom King de algumas coisas que ele fez, por exemplo, Heróis em Crise, mas não dá para negar que ele é um bom roteirista. E o Jorge Fornes e o David Stewart, a gente também não pode negar, que são ótimos artistas ali na parte gráfica. Enfim, esses três ótimos artistas foram reunidos aqui em Horschach, essa nova minissérie da DC Comics, que está saindo pelo selo Black Label, e eu estou aqui hoje para comentar o começo dessa nova aventura no universo de Watchmen. Então, vou passar aqui minhas primeiras impressões, sem assim, grandes roteiros, porque eu não escrevi nada, eu só vim aqui, terminei de ler e já vim gravar. Então, vou passar aqui minhas primeiras impressões, e eu gostaria que, caso você já tiver lido Horschach número 1, comenta ali embaixo o que você achou desse começo dessa minissérie, para a gente poder conversar a respeito. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no dia do lançamento, que eu ainda não sei se vou conseguir postar hoje dia 13 ou amanhã dia 14, amanhã é para mim, né? Já falei isso aqui. Essa questão temporal do YouTube sempre me deixa meio confuso. Mas, enfim, se você estiver vendo esse vídeo aqui no dia do lançamento, está rolando o Prime Day da Amazon, então eu vou deixar uns links bacanas ali embaixo, caso você queira dar uma força para o canal, é só você entrar ali, comprar o quadrinho que te interessar, né? E assim eu ganho uma comissão e você não paga nada a mais por isso. Então, se você quiser dar uma força para o canal, e dar uma força também para esse que vos fala a se casar, faça suas compras através dos links do Soco Foguete. Enfim, já me enrolei demais, vamos falar agora sobre Horschach número 1. Esse quadrinho é basicamente uma história de mistério. Nós temos aqui um Estados Unidos, que tem ali uma continuação direta daquele Estados Unidos de Watchmen, que as coisas ao mesmo tempo são mais tecnológicas, mas menos tecnológicas, eu não sei explicar. Tipo assim, existem dirigíveis, voando e coisas do tipo, só que as pessoas não têm celular, por exemplo. É aquele Estados Unidos que evoluiu lá da série original do Alan Moore. O atual presidente é o Redford, e nós temos aqui um oponente político do Redford, que está fazendo a sua campanha presidencial. Nesse momento aqui da campanha, em um dos seus... Como é que chama aquilo que os políticos fazem? Comício? Acho que é comício. Em um dos comícios desse oponente político do Redford, nós vemos que acontece uma tentativa de assassinato a esse possível presidente. Quem tentou cometer esse assassinato? Ninguém mais, ninguém menos do que um cara vestido de Rorschach e uma outra vigilante mascarada. A partir desse momento, que seria o ato final dessa conspiração, que seria a tentativa de assassinato, nós vemos um detetive sendo contratado para investigar quem são esses dois personagens misteriosos que tentaram assassinar o candidato a presidente e tentar desvendar se existe alguma conspiração maior por trás disso tudo. Então nós vamos vendo como essa história vai ser contada de trás para frente, porque a gente vê o final aqui dessa trama de conspiração, que é a tentativa de assassinato, e agora nós vamos entender os motivos disso ter acontecido, quem foram os envolvidos e tudo mais. Então nós temos aqui esse plot inicial da trama que vai nos levar, na verdade, para o passado do que aconteceu nesse mundo. Acho que deu para entender o que eu quis dizer. Então nós acompanhamos aqui o nosso protagonista, que é esse detetive que vai investigar o caso, só que assim, nada é o que parece. O Tom King realmente faz aqui uma ótima história de mistério, porque ao mesmo tempo que ele nos leva para algo e a gente começa a ter algumas ideias do que pode estar acontecendo aqui, ele já nos leva diretamente para um outro lado. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler para quem não leu, mas tem um certo momento que a gente fica realmente na dúvida se um certo personagem de Watchmen ainda está vivo nessa timeline. É, não vou falar mais nada para não dar spoiler. Mas enfim, o que é legal dessa HQ é que ela cita bem de leve as coisas, a mitologia de Watchmen, só que ela não fica se apegando a Watchmen. Ela, como que eu posso dizer? Ela anda com as próprias pernas. É uma HQ que ela utiliza dos personagens de Watchmen, mas ela tem outro clima, tem outro estilo, tem outra pegada, é tudo diferente, mas ao mesmo tempo é apoiado no que já foi feito antes. Então o Tom King, ele realmente não quis ficar a sombra de Watchmen, ele quis criar algo novo, mesmo que para isso ele utilize da bagagem que nós já temos lá dos personagens que o Alan Moore criou. O que é legal nisso? É que ele pode desenvolver uma trama sem ter que ficar contando o que aconteceu antes. Então ele pega algo que já foi construído e constrói algo em cima disso. A base já está feita. Então a gente não precisa perder tempo, entre aspas, perder tempo com o passado, que a gente já conhece de Watchmen. Então é legal isso de utilizar os personagens de Watchmen nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente fica meio ressabiado, porque ficam remexendo numa história que não precisava ser remexida. Inclusive o Alan Moore deve estar bem bravo com isso. Mas enfim, fora essa questão de ficarem remexendo o Watchmen, a HQ é realmente bem interessante e todo esse clima de mistério, esse clima de investigação, realmente faz com que a gente queira continuar lendo para ver onde que isso aqui vai chegar. Na parte da arte, o Jorge Fornes e o Dave Stewart fazem composições, assim, lindíssimas. As cores que o Dave Stewart usa são sensacionais. Quando ele muda a palheta para dar, assim, uma diferenciada temporal é lindo. E os quadros que o Jorge Fornes desenha são, assim, de deixar qualquer um de boca aberta. E ele também faz umas composições, assim, na página, meio fragmentadas, que além de ficarem muito bonitas ali na folha, né, na página, elas também ajudam a contar a história. Porque como a história está sendo contada em fragmentos que vão ter que ser costurados, isso fica muito legal ali na página do quadrinho. É realmente uma ótima utilização da narrativa gráfica. E uma coisa muito legal que tem nessa HQ que eu tinha esquecido de falar um pouco atrás, que eu lembrei agora, é que tem uma certa citação que nos posiciona onde que isso aqui se encaixa no universo de Watchmen. Talvez seja um leve spoiler que eu vou falar aqui na frente, mas não é, assim, grandes coisas. Talvez seja. Então, assista por sua própria conta e risco. Nós temos aqui um momento que é citado que as máscaras do Rorschach são ainda muito famosas mesmo depois do que aconteceu em Oklahoma. Quem assistiu a série da HBO sabe que aconteceu lá, tudo que aconteceu lá em Oklahoma, na cidade de Tulsa. Então, essa citação nos posiciona aqui de forma a gente entender, né, que isso aqui realmente é uma continuação da série da HBO e não tem lá grandes ligações com o Dons Day Clock. Não que necessariamente seja uma continuação da série da HBO que vai ficar se apoiando lá no que foi feito na série de TV, mas os eventos aparentemente por essa citação são colocados ali no ano de 2020, logo após o que aconteceu lá na série e o que aconteceu em Tulsa. Enfim, é só uma fala que tem ali no quadrinho, mas que faz quem viu a série da HBO dar um sorrisinho por essas ligações. Enfim, digam ali embaixo se vocês acham que isso aqui tem ligação realmente com a série da HBO ou se foi só um easter egg. E, minha gente, eu acho que é isso, então. Porsche aqui, número 1, começou muito bem, tem uma trama ótima de mistério, tem desenhos muito lindos e cores que se encaixam perfeitamente com a trama. Se você já leu, como eu disse lá no começo, por favor, comenta ali embaixo o que você achou dessa revista ou se você ainda não leu, comenta também quais são as suas expectativas para ela. E não se esqueçam dos links do Prime Day que eu postei ali embaixo. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa ali embaixo seu joinha. Se você não era inscrito ou não era inscrito aqui no canal, já aproveita ali para se inscrever para não perder mais vídeos como esse. E, eu acho que é isso. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu esqueci. Por isso que é bom ter pauta.